A Cruz Vermelha Portuguesa, a Delegação de Montalegre e o Hotel de Montalegre promoveram no passado sábado um jantar onde a solidariedade foi o prato forte com fases de Coimbra a animar. Esta é a primeira vez que a Cruz Vermelha de Montalegre realiza esta iniciativa que tem como objetivo angariar fundos para as várias vertentes em que esta associação opera. Cerca de uma centena de pessoas marcaram presença nesta iniciativa. Nós da Venda Nova organizamos, o senhor daqui do hotel telefonou-me e eu aderi, pois isto fazia parte também a Cruz Vermelha e é com todo o gosto que a gente faz questão de ajudar. Portanto, todos temos de trabalhar para uma causa, não é? E portanto, do Baixo Barroso vieram 10 pessoas e tenho pena de não poderem trazer mais mas foi as que pude arranjar e portanto, eu particularmente para estas causas estão sempre disponíveis e como presidente da junta também tenho a obrigação de ajudar para esta causa tão nobre e que nos diz respeito a todos. Portanto, nós estamos de Venda Castelo, viemos aqui dar um passeio, hospedamos-nos no hotel de Montalegre e vimos que realmente havia aqui um jantar com fados, em solidariedade com a Cruz Vermelha e pronto, nós viemos com o jantar. E o que é que achou da noite de fados e de toda a componente em si? Acho que esteve muito bem, gostei muito, os fadistas foram ótimos, só foi pena algumas pessoas não saberem respeitar o fado e fazerem muito barulho, enquanto eles cantavam. No final do jantar, de Olinda da Silva, da Cruz Vermelha de Montalegre, mostrou-se muito agradada, com todo o apoio recebido. Eu acho que correu muito bem, eu estou muito satisfeita, acho que as pessoas aderiram, acho que foi agradável, foi uma noite diferente, especial até. Eu gostei muito, acho que estamos todos de parabéns. Iniciativas como esta, poder-se-ão repetir em Montalegre? Sim, sim, eu acho que podem e devem repetir-se, porque é um dia diferente, quebramos o ritmo e estamos a conviver, eu acho isso muito saudável. Quero apenas agradecer, agradecer em nome da Cruz Vermelha, em nome pessoal, a colaboração das pessoas, a presença, a alegria, eu acho que isso é muito gratificante para nós que estamos a iniciar um projeto. Obrigada a todos. Balanço igualmente positivo por parte do Hotel de Montalegre, Bolsas de Almeida refere que esta unidade hoteleira, se encontra receptiva, apoiar este tipo de causas. Acho que foi um balanço positivo, temos a agradecer, em primeiro lugar, à Torredanto, sem eles não haveria o espetáculo que foi bom, que é sempre bom, quando eles aparecem por Montalegre, é um espetáculo raro, é bom que apareçam mais vezes e acho que vão aparecer, quanto à Cruz Vermelha. Desejamos que aquilo que se está a fazer e as iniciativas que estão a ser tomadas por parte do voluntariado e por parte de toda a gente que está a dar o seu tempo, para a sua vida e o seu esforço, que sejam bem-sucedidos neste arranque ou rearranque da Cruz Vermelha em Montalegre. Portanto, da nossa parte, faremos para os ajudar e pedimos a toda a gente que também contribuam da mesma forma, com o seu tempo. Muitas vezes não é só o dinheiro, é preciso o tempo das pessoas. Organizar estes eventos custa também muito tempo de muita gente. Acho que fizemos o possível, fizemos o nosso melhor e cá estaremos para outras iniciativas futuras, estaremos sempre ao dispor. Este jantar faz parte de um conjunto de iniciativas que a Cruz Vermelha pretende colocar no terreno com vista para a angariação de fundos. Aconteceu este sábado um jantar de solidariedade no Hotel de Montalegre, seguido de música, os fados de Coimbra, que coloriram a noite com Torredanto. Nós associamos-nos naturalmente a esta situação, embora só tenhamos tido conhecimento dessa situação hoje. O objetivo da nossa vinda aqui foi como que pagar uma dívida, de certo modo, de gratidão para com o hotel. Então, o hotel entendeu que fosse assim, nós é evidente que gostaríamos. Estivemos abertos e tentámos solidarizarmos com esta causa, que acho que é uma causa nobre, é assim que os povos, que as sociedades, que as instituições funcionam e avançam. Música Amém. 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 Amém.